O Renato falou aqui que quando o Flash Thompson apresenta o livro dele, a capa do livro é uma referência do Flash, que tá escrito Flashpoint. Ah, é verdade, eu vi isso escrito Flashpoint, eu vi escrito. Mas eu na hora nem parei pra pensar, né? Tá cheio das agulhadas. Dentro do Eterno tem agulhada pra... Eterno é uma grande tapa. Dá mesmo não descer no meio, né? Mas vai ter troco. Mas também tá chutando um cachorro morto, né? Vai ter troco. Vai, e aí? E aí depois, o que a gente tava falando? Daí é os três, a hora que os três trocam a ideia. Cara, e aquele diálogo deles, mano, é muito foda. Você chorou pra caralho nessa parte? Porra, não cheguei a chorar não, porque eu já estava chorando, né? Eu já estava chorando com o Tobi antes de desaparecer. É, então não dá pra falar que eu comecei de novo, eu só continuei. Mas eles falam, mano, eu perdi meu tio, eu perdi... O Tobi, eu perdi minha namorada e tudo mais. E é muito legal. É, perdi uma neném, né? É, perdi uma nenémzona. Ele falou assim, né? Na dublada, sabe isso? No dublado tá assim, perdi uma nenémzona. E o outro fala, perdi a tia Cidinha. E cara, é muito... E aquilo é pesadaço ali. Aquilo, uma parada que é muito foda da aparição desses três, é que ele ressignifica todos os filmes anteriores. Até o filme do Andy o Garfo com o Baromboso. Ele corrigiu tudo, né? Que tinha de... Ele corrigiu sem mudar, isso que é legal. Ele corrigiu sem... Ele não esquece nada do que aconteceu. Ele fala, não, aquilo realmente aconteceu. Mas você entende que aquilo vira uma outra jornada, velho. Isso é muito foda nesse filme. Não, e o Ned perguntando pra ele, né? Se ele tinha um grande amigo, companheiro de aventuras. Aí ele falou assim, sim, mas ele virou um vilão e tentou me matar. Aí ele morreu. Aí ele ficou boladaço dele. Ele ficou, caralho. Ele morreu, né? Falei um bagulhinho assim. Ele morreu. Que era o... Que era o... É o Emo. É o Emo. Mas o... É o Emo do espetacular Homem-Aranha. É o qual filho do Norman? Norman Osborn e o... Harry Osborn. Muito obrigado, voz de Deus. Que era o James Franco, né? Que não apareceu porque ele tava... Tá canceladaço. Tá canceladão, sabia? O James Franco, você não sabia disso. Eu também não sabia, não. É. Não sei lá, daço. O que que foi a treta do James Franco? Assédio, né? Ele tem uma... Ele tava com uma acusação de assédio. Aí ele ganhou o Oscar já com uma acusação de assédio. E aí no Oscar ele assediu outra pessoa. Puta gente, cara. É que é um março, você fala, segura. Quer ver a estatueta? É. E aí, depois disso, foi a cena engraçadona que eles foram pro laboratório criar as paradas pra deixar todo mundo bonzinho, né? É legal que eles criam um plano juntos, né? É. Todos eles criam um plano juntos. E aí eles começam a... É muito legal a dinâmica deles trabalhando juntos ali e tal. É, e tem a primeira deixa do meme e tal. A deixa do meme. Aqui é Peter. Todo mundo olha. Isso é muito bom. É. É muito bom. É muito bom. É muito bom.